ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Amanhã é o Dia do Índio e aqui no Amazonas algumas etnias não tem muito o que comemorar. A ausência de políticas sociais nas terras indígenas tem feito boa parte dessa população migrar para a capital. E sem infraestrutura a vida em Manaus não tem sido nada fácil. Natalino é índio de Tefé, na região do Solimões. Faz tempo que trocou a aldeia Cocama pela Cidade Grande. Pai de 16 filhos, tem 25 netos e já teve 3 esposas. O típico retrato do índio urbano que ainda sofre muito preconceito. Sofre porque nós não temos assim um olhar como o branco tem. Mas nós respeitamos também, né? E claro, muitos não conhecem. É por isso que nós queremos mostrar também a nossa cultura e queremos mostrar que nós somos também pessoas que respeitam e nós temos educação também. É por isso que o jovem Rafael decidiu fazer a diferença. Aos 24 anos, o Tikuna, da aldeia Umariassu, em Tabatinga, promove mutirões de serviços públicos aos indígenas da capital. A maioria da população indígena, ela é estável e vulnerável. E hoje, nós estamos, através dessa ação, um meio de como a gente passar a existência desse povo. E através dessa ação, a gente tem mesmo também a agradecer a secretaria que se empenha nesse trabalho que hoje a gente está desenvolvendo aqui em Manaus. Também foi em busca de uma vida melhor em Manaus que centenas de famílias indígenas ocuparam esta área no Tarumã, Zona Oeste. Já faz quatro anos que eles vivem aqui. Neste período, nasceram mais de 150 crianças. Uma delas é o Danilo, filho do Fábio, da etnia Miranha. A maioria das crianças nasceram aqui nesse assentamento. E nós precisamos dessa moradia de uma resposta do governo. A preocupação do jovem índio é com a possível saída da área. O terreno de 56 mil metros quadrados é alvo de impasse com a prefeitura. Se tem uma terra, se tem uma moradia, é isso que nós queremos, que a justiça não tenha medo de nós, mas que tenha respeito, porque nós temos uma lei que nos ampara. A ameaça de deixar o local põe em desespero o velho cacique Mura. Pedro se emociona ao contar que todas as economias foram gastas na construção da casa. Eu venho de hora e momento, isso é destruído a minha casa. Esse é meu sonho. Isso aqui é toda a minha família, filho, sogra. Também é com preocupação que a Ana Célia enxerga o futuro dos filhos. Só no Francisco Acamo nós temos 150 crianças estudando. E foram os entornos de Manaus que estão estudando. A nossa preocupação é a nossa moradia com as nossas crianças. A Comunidade Nações Unidas se tornou nos últimos anos uma das maiores concentrações de índios urbanos da capital. No local moram famílias de 12 etnias. Mura, Saterê, Rocama, Piratapuia, várias etnias. São mais de 1.800 indígenas que tentam se adaptar ao modelo de vida de uma grande cidade, mas ainda sem infraestrutura básica e saneamento. A ameaça de despejo do terreno levou a comunidade a um protesto em frente à prefeitura de Manaus. Acampados, homens, mulheres e crianças pedem a permanência na área. Este cientista político explica que enquanto houver falhas nas prestações de serviços aos índios nas terras de origem, o êxodo para a capital é inevitável. Se o branco que está na cidade, que tem mais força política, tem mais clarecimento nos debates, nos interesses políticos, já sofre pesadamente pelo sistema público de saúde, pelo sistema educacional de saúde. Imagine os povos indígenas que estão bem distantes do centro do poder. Mesmo que a responsabilidade total é do governo federal, mas o governo do estado, através da força de luta dos povos indígenas, conseguimos ter nossa secretaria. Então a principal missão da secretaria é assessorar os órgãos do estado para que possa efetivar a política pública junto à população indígena. Enquanto isso, a representação mais fiel dos primeiros habitantes da floresta vai perdendo a característica. Alguns são vítimas e outros algozes. Mas todos sofrem a falta de assistência e política pública que os sustentem na terra e na própria cultura ameaçada. E o Sambódromo ficou lotado na noite desta sexta-feira na abertura do Louvarei. O festival vem com um tema resgatando a essência dos jovens por meio da música. A novidade deste ano é a participação de bandas americanas, como a Restoration Worship. A noite foi de emoção e louvor. Tayane veio de Presidente Figueiredo para acompanhar o festival pela primeira vez. Isso é uma oportunidade de levar o evangelho através da música. Então, que seja glorificado o nome do Senhor. Essa turma, ganhadora da promoção do programa Agora, assistiu tudo de camarote. O maior objetivo é o louvor a Deus, né? Todos nós aqui sabemos, independente de religião, ser católico ou evangélico, o objetivo aqui é louvar o Senhor. Na sétima edição, o Louvarei tem como tema resgatar os jovens por meio da música. A primeira edição que nós estamos fazendo em duas noites, estamos fazendo um teste. Esperamos que dê tudo certo, para que nós possamos aumentar cada vez mais e mais essa proporção que é o Louvarei na cidade de Manaus. A primeira atração foi a banda americana Restoration Worship. O começo é sempre desafio, né? Porque às vezes as expectativas são diferentes e você tem que sintonizar as pessoas numa mesma direção, a mesma linguagem. É isso que a Bíblia diz, quando o povo é um e tem uma só linguagem, tudo o que eles tentam fazer, ele terá êxito. E o nosso desejo nesses dias é que as pessoas possam realmente ser ministradas para voltarem à essência. Em seguida, o carioca Davi Sasse emocionou o público. Todas essas expressões de adoração fazem parte do momento da adoração e eu me sinto muito feliz de poder estar aqui com o povo de Manaus, adorando a Deus mais uma vez. Quem fechou a noite foi Fernandinho, que agitou todo mundo no Sambódromo com os principais sucessos. O Festival Louvarei segue neste sábado com as bandas Jesus Culture dos Estados Unidos e Diante do Trono. Veja instantes, o motorista perde controle e bate carro em poste na Avenida São Jorge e ainda adolescente de 16 anos e assassinado com 40 facadas no Valparaíso, Zona Leste.